Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória e sejam muito mais bem-vindos ao meu canal! Bom gente, o vídeo de hoje, como vocês podem ver um pouquinho aqui, temos algumas comprinhas. Vou compartilhar com vocês, hoje a gente foi lá no Brás e fomos numa loja sensacional e compramos bastante coisa. Eu não lembro o nome da loja agora, mas depois eu coloco aqui pra vocês, em algum lugar. E vou mostrar um pouquinho pra vocês o que a gente comprou. Nós só fomos em comprar coisas que estávamos precisando, né? Porque a gente já tinha bastante coisa, mas ainda assim ficou faltando coisa. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, vou colocar os valores aqui, esse vídeo vai ter valor, porque a gente tem novos carros, graças a Deus! E é isso, espero muito que vocês gostem e vamos nessa! Primeira coisa, eu comprei esse porta-acetona, não é pra casa, é pra mim, mas é isso, eu vou deixar o valor aí pra vocês. Você coloca a acetona aqui dentro, aperta aqui, ó, tá vendo? E aí sai a acetona do bobado, né? Adorei, aí comprei, bem pequenininha, ela só tem 180ml, eu acho. Enfim, comprei. Eu comprei esse, a gente, né, esse porta-objetos aqui, pra eu colocar na minha penteadeira. Algumas coisinhas pra casa que eu tava precisando. É, são coisas pra casa que eu estava precisando. Ó, ele é assim, ó, não vai dar pra vocês nem coer. Aqui ele é meio vazado pra colocar o algodão, dá pra colocar, como era, cotonete. E mais algumas coisas, eu vou ver o que eu vou colocar. Aí ele é de Atenas. Ele é assim, vou colocando o preço aí pra vocês. Compramos esse Tupperware aqui, que ele é da Jaguar. E ele é pra colocar frios. Pode colocar o que quiser, mas acredito que o intuito seja colocar frios. E aí ele abre assim, ó, quando você abre um lado, você não necessariamente precisa abrir o outro. E eu achei super prático. O André disse que eu sou enjoada por causa disso. Mas eu amei. Achei super... E aí a gente, como a gente já tinha comprado alguns potes com essa cor de tampa, a gente preferiu manter um padrão pra não ficar muita cor misturada, sabe? Por enquanto. Depois vai ser tudo misturado. Mas agora que tá no comecinho, a gente vai fazendo essa frescurinha mesmo. Compramos esse pote aqui, ó, que ele é bem grandão. Ele é de 3,4 litros. Ele cinza, dessa marca Rainha aqui. Porque nós não temos pote grande. Acho que esse até o momento é o maior. Que essa semana foi meio... Essa semana não, a gente quase tem quanto tempo, amor? 3 dias. 3 dias. Esses 3 dias foi uma loucura. Porque não tinha prato. Oh, boa. Não tinha pote. Aí a gente aproveitou e já compramos esse aqui. Talvez ele vai ser o que a gente vai menos usar. Mas se precisar, já tem. Aí compramos essa colher aqui pra suco. Que a gente tem duas jarras. A gente não tomou suco ainda nessa casa. Mas a gente tem jarras. Ela é da marca original. A gente comprou bastante coisa nessa marca, né? Quando a gente comprou... Fez o enxoval. Top, recomendo. Aí compramos, né? Aí compramos essa colher que ela é bem grande. Tem 30 centímetros. Ela é boa pra usar com... Em jarra. Própria pra isso, inclusive. Prestei pra vocês também. Comprei esse kit aqui, ó. Com 5 ou 6 chuchinhas. Comprei 3 kits. Um pra mim. Um pra minha sogra. Um pra minha irmã. Porque toda vez que eu vou na casa da minha sogra... Mesmo quando a gente se enamorava. Porque todo final de semana eu falava... Ai, minha irmã Corrado, você não tem uma chuchinha pra me prestar? E agora eu tô devolvendo pra ela. Comprei um pra minha irmã também. Porque eu trouxe a maioria das chuchinhas que tinha em casa. E uma pra mim pra deixar aqui. Foi bem baratinho também. Foi um pouco, se eu não me engano. Vou colocar aí pra vocês. Aí compramos essa caixinha aqui, organizadora. A gente não comprou muita caixinha organizadora. Eu queria ter comprado mais. Mas no momento eu não lembrava pra que precisava. Eu só lembrei dessa daqui, que ela é média. Deixa eu ver se ela tem aqui. Essa daqui ela... Não sei dizer. Mas ela tem uma dimensão aí que eu não sei explicar. Pra colocar pano de prato. Depois eu vou mostrar pra vocês lá na lavanderia a forma que eu organizei em outro vídeo. E aí eu vou compartilhar com você. E vou mostrar como é que eu vou organizar aqui dentro os panos de prato. Mas comprei pra guardar meus panos de prato aqui. Aí compramos mais um pegador. Porque nunca é inútil o pegador. Sempre vai precisar pra alguma coisa. Da marca original, gente. Essa marca é muito boa mesmo. A maioria das coisas que a gente comprou foi dessa marca. Por isso que a gente... Eita! A gente viu que é boa e continuamos comprando. Compramos essa bandeja. Se é que eu posso chamar assim. Pra colocar as tampas das panelas. Porque a gente tá colocando dentro da assadeira. Só que pode acabar arranhando, né? Estragando. Aí pensei em comprar. E aí a gente trouxe. Ela não é tão grande. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ah, gente. Ela tem o tamanho dela aqui. Mas eu não sei explicar. E ela pode ir em micro-ondas e freezer. Eu não vou usar com esse intuito. Mas pra deixar um pouco mais organizado dentro do armário, né? As tampas. E aí outra caixa organizadora... Meu Deus, onde eu enfio? Coisa que tem... A outra caixa organizadora é essa daqui. Que a gente comprou. Que ela é um pouco maior, ó. Ó. E essa maior eu comprei pra colocar pano de chão. Mas eu vou mostrar pra vocês quando a gente for organizar, tá? Aqui o intuito é só mostrar mesmo as coisas que a gente comprou. Aí compramos essa caixa organizadora. E aqui dentro tem algumas coisas. Compramos essas planelas aqui, que são muito boas pra limpeza. Sempre ouvi meu irmão dizer, minha sogra também tem. E a gente comprou 12. Aí a gente vai dividir com elas, porque a gente vai usar de tudo isso, né? Mas compramos. Dizem que é muito boa. Vamos saber agora, né? Na prática. Compramos duas taças de vinho. Olha. Lindíssimas. Escrito amor. Depois eu mostro pra vocês que a ringue tá estourando um pouquinho. Mas acho que dá pra vocês verem. Aí compramos duas taças. Porque agora eu fui liberada, posso tomar vinho. Graças a Deus. Compramos mais um jogo de copo. Esse aqui o André disse que foi 10 reais, eu nem lembro. Mas ele é bem simplesinho mesmo, só pra poder quebrar. Porque já quebraram o copo, viu? Tá tudo bem. E aí a gente comprou mais esse aqui. Pra poder quebrar. Porque esse aqui se quebrar não vai fazer tanta... Não que não vai fazer falta. Mas eu não vou sofrer tanto quanto os outros, que é mais bonito. Compramos mais um jogo. Eu acho que, se eu não me engano, tem 10. É. 10 planelas. Só que essas aqui, elas são de microfibra. Também pra limpeza. Porque a gente tinha comprado da Flash... Da Flash Limpe não. Como é o nome do Esfrebon. A gente tinha comprado uns, um que tem na pia. Só que... Não, na Flash Limpe não. Flash Limpe é o que a minha mãe tem. A gente tinha comprado alguns. Esse Esfrebon. E aí a gente tava usando pra limpeza também, porque a gente não tinha. Só que eles são bons pra pia. Eu falei, pô André, que a gente vai deixar aqueles pra pia. Né? Que não precisa ser vários. E de limpeza a gente comprou esses e as planelas também. Esse Esfrebon mesmo, gente. O André foi consultar. Tá. Aí a gente comprou dois sabonetes. Refil de sabonetes líquido pra colocar no banheiro. A gente tinha comprado um de Orquídea Negra. Da Lux. Da marca Lux. Só que a gente achou muito enjoativo. Muito enjoativo mesmo. A gente tá usando o que tá lá. Ainda bem que já foi só o que tá lá. E a gente resolveu comprar esses aqui que são mais leves. Sabe? Um cheirinho mais tranquilo. Que esse aqui é flor de cerejeira. E esse aqui é de bambu. Aí eles tem 500ml. O preço tá aí, né? Vocês já sabem. Compramos uma fruteira. Bem pequenininha mesmo. Até porque também não vem pra ficar muito tempo aqui. Então não precisa ser muito grande. Comparado ao meu rosto. Até que não é tão grande, né? Compramos um borrifador. Normalzinho mesmo. Bem bonitinho. Decoradinho. Pra poder fazer... Eu vi uma misturinha na internet. Pra deixar o ambiente cheiroso, sabe? Pra espirrar em alguns lugares. Eu vou testar e colocar aqui dentro. Pra gente ver se presta. Eu vou compartilhar com vocês quando fizer. Compramos um descascador. E um fatiador. Que a gente não tinha. Veio um no jogo de faca. Só que ele é uma porcaria. Nem testei. Mas a minha mãe já... Eu tinha dado o mesmo jogo pra minha mãe. Que eu até comentei com vocês de faca. E não rolou o descascador. Aí comprei esse aqui. Que é... Minha mãe tem um. Só que ela tem do grandão. A gente comprou esse menorzinho aqui. Que ele é 5 em 1. Compramos uma luva de silicone. Pra tirar as coisas do forno. Né? Aí comprei da cor da paleta. Das outras coisas que a gente já tem. Um misturador de bebida. Da marca original. Gente, nessa loja foi super em conta. Vou colocar o preço aqui pra vocês. Mas teve outras lojas que o André viu. E ele disse que tava mais caro. Então essa super compensou. Aí a gente comprou preto. Tinha outra coisa. Acho que tinha branco também. Mas a gente prefere o preto. Aí compramos essa caixinha aqui. Que é pra colocar ali no tanque. Depois eu mostro pra vocês também. Que ela é... O organizador é basicinha mesmo. Só pra colocar ali no tanque. Pra não deixar a esponja em cima. Assim, sabe? Manchar. Acabar manchando. Aí vamos colocar aqui dentro. Se não... Se a gente vê que não rolou. A gente coloca em outro lugar. Mas tá aqui. O objetivo principal é esse. Compramos 3 descansos de panela. Que aí se quiser colocar ali na bancada as panelas. Pra não deixar lá no pulo. Não tem que ficar dando volta. Pra não colocar direto na pedra. Aí a gente comprou. Esses 3. É bem simplesinho mesmo. Só pra ter. Pra não... Quando precisar já tem, né? Aí compramos esse jogo aqui da Jaguar. Que tem 4 potes. Um de 220. Um de 420. Um de 750. E um de 1270 ml. E eles tem a tampinha bem gracinha. Ó. As tampinhas são com frutinhas. Tão vendo? Muito fofinhas. E aí vem 4. Quando vocês viram cada um com o tamanho. Compramos um esfregão. Pra lavar o banheiro. Que lá na casa da minha mãe tem. E é muito bom. E ajuda bastante pra esfregar. E como a gente só tem uma vassoura. Aí quando molha. Pra limpar o resto da casa. Não dá. E aí eu vou usar isso aqui só pra lavar o banheiro. Lavar ali a área. E vai ser sucesso. Então compramos também. Compramos espátulas pra manteiga. A gente tinha comprado uma. Mas aí a gente achou essa daqui. E é Babab. Da marca original também. E aí essa daqui vem... 4 ou 3? 4. 4 espátulas. Uma assadeira. É uma assadeira... Deixa eu ver que também essa aqui tem. Ela tem... Ela tem... Ela é número 3. Lá tem vários números. E essa daqui é a 3. Ela dá um tamanho bom. Então dá uns dois palmos meu. Tá bom pra nós dois. Não precisa de coisa muito grande. E dá até pra fazer algo pra mais pessoas. Né? Ai gente. Essa loja a gente comprou bastante coisa. Porque era uma loja que era no mínimo 300 reais. A gente comprou bastante coisa. E a gente conseguiu pegar bastante coisa. Sabe? Tem mais coisa. Temos esse aqui. A gente comprou quatro dele. Que é dois kits de cada dessa marca Rainha. Que é um pouquinho maior também, ó. Aí compramos quatro. Compramos esses aqui. Também da marca Rainha cinza. Esse aqui vem três potes de 700ml. E esse aqui vem de 350, 700 e 1.500ml. Aí compramos uma caixinha pra remédios. Que a gente comprou remédio. Mas a gente não tinha caixinha. A gente já tinha visto pra comprar na internet. Só que tava muito mais em conta comprar lá. E já tava lá. A gente já pegou e já trouxe. É pequenininha. Porque não vai ser muito remédio. Mas já ajuda pra guardar. E acho que por último nessa loja. Foi esse cesto de lixo pra colocar lá no escritório. Embaixo da mesa de trabalho do André. Se precisar já tem. Ela é bem clean mesmo. Bem bonitinha. E nessa loja foi isso. Aí nós compramos algumas coisas que minha mãe e minha irmã pediu. E totalizando deu... Totalizando junto com as coisas da minha mãe e da minha irmã. Deu 365 e 61. Mas eu vou colocar aqui pra vocês o total que deu só as nossas coisas. Tá passando por aí pra vocês verem. Não sei dizer agora. Neste momento. Mas vai estar por aqui. E uma das lojas que a gente foi que a Fernet tá aqui na sacola. Nós compramos esse conjunto de potes de vidro. São seis potes. A gente tava doido por um pote grande pra colocar espaguete. Porque a gente comprou mais potes herméticos. Só que nenhum cabia espaguete. E acredito que nesse caiba. Porque já tá aqui mostrando isso pra ficar e beleza. Aí vem cinco potes. E passamem. Ele é de vidro. E ele foi 35,99. Eu não sei se vai focar pra vocês verem. Mas foi 35,99. Tá? Aí tem esse aqui. Ah não. São dois do mesmo tamanho. Deixa eu ver aqui. Ah tá. São quatro. Do mesmo tamanho. Esses dois aqui. Que eles são tamanhos médios. Não sei dizer exatamente a medida. Deixa eu ver se tem aqui na caixa. Acho que não. Ah tá. Ó. Um pote. Esse aqui. Ele tem 1100ml. Que ele é grandão. Que esse aqui dá pra colocar o espaguete. Dois deles tem 624ml. Que são esses dois aqui. E esses dois menorzinhos aqui. Eles tem 419ml. Totalizando cinco potes. Deixa eu ver se eu vou conseguir levantar. Ó. Dois desses aqui. E um desse grandão. Dois de cada desse. E um desse grandão. Foi 36 reais. Gente. Na internet. Você não acha esse preço. Nem aqui nem na China. Aí a gente também comprou. Eu comprei esse. Como é o nome desse negócio aqui? Deixa eu ver aqui. Porta papel toalha. Bem simplesinho mesmo. Porque. Não tava afim de ficar procurando. Tinha outras cores. Tinha rose gold. Tinha preto. Mas eu fiz essa cor aqui. Porque. O escorredor é prata. Pra não ficar muita informação. Sabe? Aí pegamos essa cor aqui. Compramos um escorredor de talher. Porque. O nosso escorredor de louça não tem. E não tava dando pra lavar louça. Tava atrapalhando. Sabe? Aí compramos esse aqui. Bem simples também, gente. Só pra deixar ele em cima da pia. Pra quando lava louça facilita a nossa vida. E compramos um cinzeiro pra minha mãe. Porque pra quem não sabe. É fumante. Pra um cinzeiro. Foi super barato, gente. Esse cinzeiro. Ele é de vidro babadeiro. Bem grosso. E foi super barato. Eu vou colocando pra isso aí. Pra vocês. E aí nessa loja. Foi isso também. Por último. Mas não menos importante. Nós tivemos que comprar. Um lençol novo. E uma capa de colchão. Uma capa de colchão. A gente já tinha planos de comprar. Já. Mas o lençol. A gente teve que comprar um de emergência. Porque o lençol que a gente comprou. Ele manchou o colchão. Vou pôr uma foto aqui pra vocês. Que eu mandei pra minha mãe. E foi só decepção. Aí a gente comprou esse lençol aqui da marca Zelo. Dizem que a minha sogra diz que é muito bom. E dura pra vida toda. Se você souber cuidar. Aí ele. Cara. É cara. Mas. Se souber cuidar vale a vida toda. Então valeu a pena. E a gente tava precisando. Porque os outros que a gente tem. A gente tem mais dois. Dessa mesma marca do que manchou o colchão. E acabar. Estragando mais o colchão. Então a gente preferiu comprar esse de emergência. E depois no futuro a gente vai comprando mais. Aí a gente comprou esse tom aqui. Bem neutro mesmo. Tinha outras cores lá que não foi legal. E a capa de colchão. Que ela é. Essa daqui a gente comprou. Ela é. Ela é. Diz a mulher que ela é impermeável. Não vou fazer o teste. Porque vai que molha e estraga meu colchão. Mas. Ela aqui ó. Foi isso gente. As nossas comprinhas. Vou colocar aqui o total de tudo pra vocês. Porque eu não sei. Que não parei ainda pra fazer a conta. Mas foi isso. Valeu super a pena. Principalmente a loja que a gente pagou 300 reais. Porque vocês viram. Mais da metade das coisas que a gente comprou foi lá. E pagamos 365. Então super vale a pena mesmo. E lá você encontra de tudo e mais um pouco. Então vou deixar o nome aqui pra vocês irem lá. Se quiser. Vou deixar até o endereço também. Quem vier aqui pra São Paulo. Se não for daqui. E quiser passar por lá. Vale a pena. E é isso. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve se você não for inscrito. Ative o sininho de notificação. Me siga no Instagram. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.